Eu no melhor do meu sono e toca forte o telefone É o cara outra vez, olha o relógio dez pras três A voz já pastosa, anunciando a rebotosa Falando escocês, bebo não fala português Pede que eu me arrume, batom e perfume Pra ir me encontrar aqui nesse mesmo lugar Nenê coitadinho, bebendo sozinho no décimo bar Ouvindo Nubia, Lafayette, Odair e Lindomar Um dia essa mesma carência me levou a paciência Antes do sol raiar, é muito chão pra chegar lá Vanzolininha dessa cidade, eu fui rondando a te procurar Meu Deus, onde é que eu fui parar? Mas agora já chega Eteuvinha, minha nega, acertei no bilhar Já não dá mais pra conversar, chega de lero, lero, lero Com esse papo de bolero, impregnando celular Esse pré-pago faz estrago, quero ver quem vai pagar Meu telefone não é 0800 Pra queixa de amor, você não é mais consumidor E muito menos é pra busca e salvamento de malbebedor Cuidado com esse professor Minha escada mais giros Já tem outro estilo e bem mais extensão Buchão de gás não é fogão Ex-companheiro, eu não sou mulher bombeiro Pra encarar essa explosão, eu sou de fácil combustão Aqui na minha eu sou apenas a madrinha da corporação Eu sou da tropa do sargento, do xangô e do jamelão Minha mangueira é verde e rosa Não apaga fogo, não